A exemplo do que ocorreu na Vila São José, que teve todas as ruas calçadas, o bairro São Francisco também está recebendo pavimentação em piso intertravado. Na comunidade, cinco ruas do entorno da Igreja Santa Rita de Cássia recebem novo calçamento. Bonito, eu tô achando muito bonito mesmo aqui o serviço do menino aqui, viu? E vai ficar beleza aqui, se Deus quiser, né? Os trabalhos já foram retomados na rua Porto da Pólvora, no bairro Cangalheiro, e já foi finalizado na rua do Trilho Velho, no centro. Mas outra revolução também ocorreu aqui na rua Vespasiano Ramos, no bairro Ponte, por trás do palco do Parque da Cidade. Antes, uma rua sem saída, o local agora está calçado com piso intertravado, para a alegria dos moradores. Ficou bom demais, nota 10, a vez que era a rua aqui cheia de buraqueira, quando chovia aqui era ruim demais aqui, água descia invadindo, não queria invadir até as casas aqui, a água aqui. E agora, ó, no que chove aqui, ficou beleza, nota 10 aqui o serviço. Mas agora, graças a Deus, que o prefeito, ele enxergou isso aí, viu essa necessidade da gente, e a gente só está gostando, né? Eu sei que não vai melhorar, está ótimo, a gente está gostando, né? A gente espera que vai melhorar mais. Nós nunca paramos, estamos sempre fazendo a operação tapa-buracos de asfalto, e os nossos calçamentos de piso intertravado, que a empresa continua fazendo, dentro do nosso cronograma, dentro da disponibilidade de recursos que vai aparecendo mês a mês, e mesmo com toda a dificuldade que o Brasil está passando, Caxias nunca parou, sempre temos obras, estamos cuidando das nossas estradas, a CINFRA está à disposição, nós somos prestadores de serviços da cidade de Caxias. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!